Olá, bom dia, crianças! Estamos dando sequência aqui ao nosso conteúdo de matemática, tá? Registrem a data de hoje, 7 de 12 de 2020. Não só aqui no livro de vocês, como também na agenda. É importante estar fazendo aí o registro, tá? Das datas, certo? Página 44, tá? Do caderno 4, tá certo? Então, dando sequência ao conteúdo que, graças a Deus, todos vocês conseguiram compreender. Eu já adiantei semana passada que vocês fizessem a atividade Use que Aprendeu, que é aquela atividade do final da unidade, que é conforme uma revisão. Eu pedi para vocês irem adiantando, porque são muitas atividades e são importantes para a gente colocar em prática esses conteúdos que nós estamos estudando. Tá certo? Hoje nós iremos estudar medidas de massa. É a mesma coisa das demais. Tem a questão da leitura, tem a questão da transformação. É só se atentar a isso, tá certo? Então, a tia não vai ficar aqui, né, falando, 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 falando. Não! Vamos lá para o objetivo principal, tá certo? Ó, no dia a dia, quando nos referimos à quantidade de massa, né, de um corpo, utilizamos o quê? O termo peso, tá? Isso é importante que vocês precisam saber, né? Que massa se refere ao quê? Ao peso, né? No entanto, essa nomenclatura não é adequada, certo? Pois esse conceito se refere à forma produzida por um corpo que tem o quê? Massa, né? Grifem aí, ó, o termo utilizado, peso, né? Por um corpo que tem o quê? Massa, certo? Sobre todos os outros corpos, a força gravitacional, certo? Essa força varia de acordo com o local em que o corpo está localizado e com o seu tamanho, tá? Como é visível que vocês observarem, né, uma personagemzinha aqui fazendo o quê? Se pesando, né? Parabéns, você está com o seu peso saudável, né? Consequentemente, se você tiver uma alimentação saudável, com certeza você terá, né, estará com o peso saudável como, né, a enfermeira ali, né, colocou, tá certo? Veja aqui, as bananas pesaram 1,2 kg, veja, é isso aqui que nós iremos trabalhar, né, Com o termo peso, né, e a nomenclatura, né, que é a adequada, né, massa, medidas de massa, tá certo? No sistema internacional de medidas, o quilograma, veja aqui, né, o quilo, né, que nós falamos tanto, O quilograma, o quilo, que é aqui a nomenclatura, tá, é considerada a unidade básica da massa, certo? Grifem isso daí porque é importante, tá? Mas no quadro de ordens, esse quadro de ordens aqui é o que nós estamos estudando, Conhecendo essas unidades, certo? Para estabelecer um raciocínio semelhante ao do quadro de medidas de comprimento, né, Que nós vimos na aula passada, né, consideramos o grama, né, que é aqui, ó, representado pela letrinha G, né, A nomenclatura, como a unidade padrão, tá? Veja o quadro de ordens das unidades de medidas de massa, veja, a gente vimos também, né, Que antes, né, antes da unidade padrão, são os múltiplos do grama, e depois da unidade padrão, Vem os submúltiplos do grama, isso é que você tem que entender, gente, tá? É importante, tá? Quilograma, veja, quilograma, olha a nomenclatura do quilograma, certo? Certo? Hectograma, isso aqui é a leitura, você precisa compreender, Decagrama, grama, grama é a unidade padrão, Pensávamos que poderia ser o quilograma, não, tá? A unidade padrão de medidas de massa é o G, ou seja, o grama, certo? Certo? Decigrama, centigrama e miligrama, você tem que se adequar, tá? Tem que ficar repetindo, 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 para que você memorize, né? E também tem que saber as nomenclaturas, tá? De quilograma, KG, hectograma, HG, decagrama, ó, DAG, grama, G, decigrama, DG, centigrama, CG, miligrama, MG, tá, gente? Muito fácil aí, tá? Essa questão de memorização, porque vocês não pegam e copiam aí, né? Essa, esse quadro aí de ordem se coloca no caderno, certo? Pratiquem, ok? Das unidades apresentadas no quadro, as mais utilizadas é o quilograma e o grama, e o miligrama, certo? Ele colocou aqui, ó, tá? São as mais utilizadas, é tão difícil a gente ouvir hectograma, né? Decagrama, realmente, decigrama, centigrama, não. O que mais ouvimos a falar, até mesmo quando a gente vai ao mercado, ou você vai ao mercado com o papai ou com a mamãe, né? Então, o que nós ouvimos mais a falar é o quilograma, ou seja, o quilo, o grama, né? O miligrama também. Agora, os demais, é difícil a gente ouvir, mas existe, tá? O quilograma é o grama, são utilizados no cotidiano, tá? Pois com eles medimos o quê? A massa de pessoas, carne, legumes, fruta, entre outros, realmente, certo? Já o miligrama é utilizado para indicar o quê? O componente de medidas, por exemplo, se refere a uma massa muito pequena, pequenina, tá? Por isso que o mais comum realmente da gente se ouvir é o quilograma e o grama, tá? Mas o miligrama também, por ser o quê? Por indicar, né? Uma medida muito pequena, tá certo? Além dessas três unidades, veja aí que vocês precisam entender, certo? Além dessas três unidades aí que são consideradas, né? As que mais se utilizam, há também o quê? A tonelada, que também ouvimos bastante, né? Ó, bastante utilizada para se referir a grandes pesos, como cargas de caminhões, trens, navios e aviões. Não pode esquecer disso aí, tá, gente? Uma tonelada equivale a mil quilograma, tá? Isso aí você tem que saber, né? Se alguém lhe perguntar, você vê uma perguntinha lá perdida, né? Na provinha de vocês. Quanto equivale uma tonelada? Isso aí você já tem que saber, tá? Equivale mil quilogramas, certo? Há também o arroba. Arroba equivale a 15 quilogramas. 15 quilogramas, utilizada na pesagem de quê? De animais, né? Como boi, vaca, porco, ovelho e produtos agrícolas, como o algodão. É também comum, né? A gente ouvir, não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi, tá? Essa arroba aí, tá? Registrem aí também, porque é importante, certo? Já na página 45, leitura das medidas de massa. Nós vimos, né? Tem que se atentar à questão da leitura. Tem que analisar o quê? A vírgula, né? Como você faz a leitura de 200 gramas? Vejamos. Se você respondeu 200 gramas, você está correto. A palavra grama é um substantivo masculino, tá, gente? Masculino, não é a grama, não, tá? Tem muita gente que fala errado até hoje. Não é a grama, a grama, a grama, não, é o grama, certo? É um substantivo masculino, de maneira que o correto é o grama, tá? O grama, isso aqui é importantíssimo também, porque é visível quando você vai ao mercado, quando você vai a uma padaria, né? Que você vê as pessoas, né, falar a grama, tá? Não é, é o grama, certo? Ó, aqui ele já está colocando outra colocação, explicando o que vem a ser a grama. É um substantivo feminino, que se refere o que? A parte do gramado, ou seja, o capim. Realmente, a grama, né? Então, veja aí essa diferença, tá certo, gente? Também podemos utilizar o quadro de ordens para auxiliar o que? Na leitura dessas medidas, né? Ou seja, as medidas de massa. Observem, tá? Ó, esse primeiro quadrozinho aqui de ordens, vamos lá, ó. 3 kg, 3 kg e 855 gramas. Tem que prestar atenção a casa que se inicia e a casa que se termina, gente. Analise aí a questão das ordens, a questão da vírgula, para que você possa entender como se faz a leitura. Graças a Deus, assim, na outra aula passada, vocês não erraram tanto. Um ou dois só, três letrinhas, no máximo, que vocês se confundiram, né? Graças a Deus, tá certo? Veja aqui, ó. Lê-se, 9 gramas. 9 gramas e 128 miligramas. Tem que analisar as casas decimais, certo? Veja, 21 kg e 500, olha a tia aí, ó. 500 não, 500 gramas. Por quê? Gramas é um substantivo o quê? Masculino. Tem que tomar cuidado. Veja que a tia já tinha falado 500 aqui, não é? 500 gramas, certo? Tem que se atentar aí, porque uma bobeira a gente erra, certo? Aqui tem, gente, esse jogo rápido que vocês irão realizar, certo? Esse jogo rápido, tá? Lembrando, gente, se não der pra gente corrigir toda a atividade de matemática, a gente termina na quinta-feira que vem, tá certo? Português a gente conclui hoje e matemática a gente vai iniciar a correção dessas atividades. Se vocês tiverem realizado a atividade conforme eu sugeri, né? A semana passada, pra que vocês fossem adiantando aí essa atividade, né? Ótimo. A gente dá, né? Plano pra corrigir a metade, porque hoje, infelizmente, a tia só vai poder ficar até as 14 horas mesmo, que a tia tem um compromisso, tá? Por isso que foi, a tia pediu pra adiantar a videoconferência de hoje pra as 13 horas, tá certo? Mas não se preocupe que a gente finaliza na quinta-feira, certo? Responda esse jogo rápido, né? E aqui vem a transformação de unidades de massa. É o que nós estamos estudando. Ô, beleza! Coisa boa, né? Transformação dessas unidades aí. Vejamos, uma tonelada equivale a mil quilograma ou um quilo, certo? Veja aí como é que ele fez a transformação. Ele dividiu por mil. Um quilo equivale mil grama. Ele pegou um, dividiu por mil. Mil miligramas equivale a um grama, certo? Ou um miligrama, tá? Vamos ver aqui que a gente vai entender. Como as relações envolvem valores com mil, lembre-se das regras de o quê? Práticas de quê? De multiplicação e divisão que vocês se confundem até hoje, certo? E é fácil a multiplicação com zeros e dividir também, gente. A questão é se atentar, né? O deslocamento da vírgula. Ao multiplicar por mil, né? A vírgula, ela vai se deslocar três casas para a direita, tá? Ao dividir, a vírgula vai se deslocar três casas para a esquerda. Isso aqui vocês têm que ter no caderno, gente. Prestar atenção. Multiplicar três casas para a direita. Dividir três casas para a esquerda. E assim por diante, tá? Preste atenção, tá? É isso que vocês estão errando. Na questão da multiplicação e a questão... Para onde a vírgula vai se deslocar? Toneladas e quilogramas. Veja, toneladas e quilogramas. Para transformar essas medidas de massa de toneladas para quilogramas, ou de quilogramas para tonelada, podemos utilizar a seguinte relação. Aí as estruturas, os exemplos. Tá aí no livro de vocês. Não sou eu que estou dizendo. Tá aí, gente. Certo? Utilizem o livro, o material didático de vocês. Tá? Tonelada para quilograma. Vai multiplicar por mil. Quilograma para tonelada. A gente vai dividir por mil. Veja. Dois vírgula... Oito vírgula duas toneladas. O que ele fez? Ele multiplicou por mil para encontrar a quilograma. Tá? O quilograma para tonelada, ele fez a divisão. Tá, gente? Se atentem aí. A gente já viu, né? Nas unidades... Na unidade passada... Na unidade passada não. Perdão. Na aula passada. Essa questão de transformação. Aqui você tem que compreender isso. Tem que saber quando é para multiplicar. E tem que saber quando é para fazer a divisão. Se é por mil, se é por cem, se é por dez. É isso que você tem que compreender. Por isso que eu digo. Anote essas estruturas no caderno. Porque você copiando, você praticando, você aprende mais rápido. Certo? Eu digo por mim, gente. Eu já falei e repito várias vezes. O meu livro aqui é todo riscado. Então, façam isso. Quilogramas, gramas e miligramas. Observe aí a estrutura da transformação. Quilo para grama. Quilo para grama. Multiplicar por mil. Grama para quilo. Divide por mil. E assim. Grama para miligrama. Grama, multiplica para miligrama. Miligrama para grama. Faz a divisão. Certo? E aqui ele trouxe já o resultado. Tá, gente? Seguindo aí. Veja como é importante, gente. É muito importante. Ok? Tem esse desafio que vocês irão realizar. Certo? E use o que aprender. O que foi que eu pedi para vocês realizarem, adiantarem. Porque são muitas atividades. Certo? Eu sei que não vai dar tempo a gente corrigir tudo isso aqui hoje. Tá? Mas vamos fazer o possível para a gente adiantar. Tá? Porque aí na quinta-feira a gente só começava o conteúdo novo. Tá certo? Então, o que vocês puderem adiantar, adiantem. Por favor. Tá certo? E logo mais, né? Na nossa videoconferência, nós iremos aí iniciar a correção. E debater algo que vocês tenham ficado com dúvida. Ou não. Tá certo? Às 13 horas. Aguardo todos vocês. Beijos. E até já. Tchau. Tchau.